Quero chamar e quero que vocês recebam com carinho, com aplausos, Yuri Sander, agora aqui do programa! Opa! Solidão invade o quarto, me faz de refém. Insiste que eu vá procurar alguém, pro meu coração se acalmar. Choro sem saber onde ela está. Começo a pensar nos momentos bons, que foram tão lindos, que marcou demais a história de um amor, que pra sempre ficou gravada num livro da minha memória, e não se apagou. No quarto eu fico pra lá e pra cá, porque meu coração não quer se acalmar. Querendo saber onde ela está. São noites sem luar, estrelas sem brilhar, me sinto perdido, aqui com essa dor. E na escuridão, da noite a solidão, me põe de castigo, reprisando na memória, a história desse amor. Esse amor, a vida lá em mim não te desfaz. E por dentro do coração ele ia aumentar mais, de um jeito que não sai. Começo a pensar nos momentos bons, que foram tão lindos, que marcou demais a história de um amor, que pra sempre ficou gravada num livro da minha memória. São noites sem luar, estrelas sem brilhar, me sinto perdido, aqui com essa dor. E na escuridão, na noite a solidão, me põe de castigo, reprisando na memória, a história desse amor. E na escuridão, na escuridão, me põe de castigo, reprisando na memória. Seja todo sucesso para você. Obrigado. Eu quero salientar o seguinte, lembrar o público, que é muito grande. Vou estar no Rio de Janeiro dia 15 de maio, na festa da ANB, que é a Associação dos Nordestinos do Brasil. Ok. Aniversário 15 de maio, pessoal do Rio, colônia nordestina, marque presença lá. Muito bem. Tá bom? Yuri, qual o telefone de contato seu? É a Liga no 21 do Rio de Janeiro, 7819-6040, vai falar com o Marquinhos Maceió. Ele vai atender o Brasil com o maior prazer. E estamos à disposição para ir com a nossa banda, para o Brasil todo. Ok, vamos cantar mais um sucesso? Se Deus quiser, vamos lá. Yuri Sander, aqui no programa, Carlos Santos Brasil. A sua casa você não está Será que você já me esqueceu? Será que você já me esqueceu? Por isso anda fugindo de mim Diga o que aconteceu? Você não era assim Se pintou outra pessoa em sua vida Abra o jogo, não precisa me esconder Não vai ser fácil pra mim Trocar a vida Mas não posso te obrigar a me querer Se o seu amor por mim se acabou É triste, mas vou ter que aceitar Você nos braços de um outro amor Te amando no meu lugar Se o seu amor por mim se quebrou E não tem jeito de consertar Eu vou ficar aqui com essa dor Te querendo sem poder Te amar Te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar Se pintou outra pessoa em sua vida Abra o jogo, não precisa me esconder Não vai ser fácil pra mim Não vai ser fácil pra mim Trocar a vida Você nos braços de um outro amor Se o seu amor por mim se quebrou E não tem jeito de consertar Eu vou ficar aqui com essa dor Te querendo sem poder Te amar Te amar Se o seu amor por mim se quebrou Se o seu amor por mim se quebrou É triste, mas vou ter que aceitar Você nos braços de um outro amor Te amando no meu lugar Se o seu amor por mim se quebrou E não tem jeito de consertar Eu vou ficar aqui com essa dor Te querendo sem poder Te amar Te amar, te amar, te amar Te querendo sem poder Te amar, te amar, te amar Te querendo sem poder Te amar Te amar, te amar, te amar